Item 27, processo 48.500, 19.02.2006, 7.2. Pedidos interpostos pela empresa Porto do P100, geração de energia SA, de alteração do cronograma de implantação da usina termoelétrica P1001, bem como de postergação da data de início de suprimento, prevista no contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, associado à participação do empreendimento no leilão número 1 de 2007. Denominado A-5. Diretor relator, Dr. Julião Coelho, informo que há pedido de sustentação rural. Em 23 de setembro de 2011, a Porto do P100, geração de energia SA, apleiteou a alteração do cronograma de implantação da termoelétrica P1001, inclusive das datas de operação comercial das duas unidades geradoras do empreendimento, de 1º de janeiro para 29 de fevereiro e 31 de maio, respectivamente, bem como a correspondente postergação da data de início de suprimento do CCAR, celebrado por ocasião de sua participação no leilão A-5 de 2007, assim o fazendo ao argumento de que circunstâncias alheias à sua vontade teriam o potencial de ocasionar o atraso de 299 dias nas obras, dos quais 197 dias teriam sido causados pelo atraso na emissão do ato autorizativo, 12 dias seriam decorrentes de paralisação das obras em cumprimento à decisão liminar proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, 66 dias corresponderiam às fortes chuvas que acometeram a região nos anos de 2009 a 2011 e 26 dias se atribuiriam às paralisações e às greves de trabalhadores da usina. Mediante a nota técnica 117 de 2011, a SFG, ao analisar estritamente as alegações de atraso por força de chuvas, greves e decisão judicial, recomendou fosse parcialmente provido o pedido da Porto P100 para o reconhecimento de sua excludente de responsabilidade pelo atraso de 60 e de 72 dias na implantação da primeira e da segunda unidades geradoras da usina, respectivamente. A SFG, por seu turno, analisou na íntegra os pontos suscitados pela Porto P100 e concluiu, por meio da nota técnica 425 de 2011 e da nota técnica complementar 10 de 16 de janeiro de 2012, pelo reconhecimento de 238 dias de atraso não atribuíveis à Porto P100 na implantação da termoelétrica P1001. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Davi Waltenberg, representando a Porto do P100 em geração de energia S.A. Sr. Diretor-Geral, Srs. Diretores, Procurador-Geral, Secretário-Geral, Srs. e Srs. Antes de mais nada, já que este é meu primeiro comparecimento à tribuna desta Casa no ano de 2012, tomo a liberdade de saudar todos os presentes, desejando-lhes um feliz 2012, rico em conquistas pessoais e que no plano profissional seja profícuo em realizações dessa agência em prol do setor elétrico brasileiro e da sociedade brasileira. E nos parece que este caso oferece uma oportunidade peculiar, uma oportunidade propícia para pôr isso em prática de imediato. Nós temos aqui, em pauta, uma usina termoelétrica, que tem um conjunto de características peculiares de grande importância para o sistema elétrico brasileiro e, portanto, para a sociedade brasileira. Com efeito, trata-se de, como disse, uma usina termoelétrica com uma capacidade instalada pouco superior a 720 MW, composta de duas unidades geradoras em ciclo térmico simples, à base de carvão mineral com tecnologia limpa. É uma usina termoelétrica única na América do Sul. Não há, na América do Sul, outra usina termoelétrica, usando carvão mineral com tecnologia limpa desse porte. Ela participou, como constou no relatório do Dr. Julião, do leilão A-5 de 2007, tendo vendido 615 MW médios a um preço médio de ICB próximo de R$ 126,00, abaixo da média apurada no leilão, que foi próxima a R$ 129,00 por kWh. Portanto, nós temos também um empreendimento dando a sua contribuição para a modicidade tarifária no Brasil, à vista das circunstâncias da época da realização do leilão. Um empreendimento que está exigindo aproximadamente R$ 3 bilhões dos investidores, dos dois grupos investidores, dois grandes grupos empresariais, que se uniram para implantar esse empreendimento. O grupo EDP e o grupo EBX, através da sua empresa de energia, a MPX. Um empreendimento que propiciou mão de obra, que girou em torno, dependendo da época de desenvolvimento das obras, de 4.500 a 6.000 trabalhadores. No momento, nós estamos com 6.000 trabalhadores empenhados nessa obra. Ou seja, todos os números indicam tratar-se de um empreendimento extraordinário, que, na realidade, corresponde a aproximadamente 10% de acréscimo da energia gerada na região nordeste brasileira e 90% de acréscimo da capacidade instalada específica do Estado do Ceará. No que diz respeito à conexão à rede básica, aqui nós enfrentamos um primeiro problema por parte do empreendimento. Originalmente, foi definida que a conexão seria feita na subestação CAUIP. Todavia, em função do resultado do leilão de A-3, realizado no ano seguinte, no ano de 2008, quando resultou vencedora uma usina que se instalaria na mesma região, também com possibilidade de conexão à mesma subestação de CAUIP, a EPE e o ONS promoveram uma reavaliação das condições do sistema elétrico da região e optaram por rever a conexão de PCI-1, definindo que, em lugar de se conectar à subestação CAUIP, deveria se conectar a uma nova futura subestação PCI-2. Ocorre que a melhor estimativa de entrada em operação de PCI-2 era posterior à perspectiva, às obrigações de entrada em operação da UTE-PCI-1. O UTE-PCI-1 tinha entrada em operação, e entrada de início de cumprimento dos CCI-Rs, em 1º de janeiro de 2012. E a melhor estimativa àquela época, era de que a subestação PCI-2 entraria em operação em abril ou maio de 2012. Portanto, posteriormente. Ora, os investidores não tiveram dúvida àquela época. Confiantes que poderiam recuperar atrasos já configurados para a implantação da obra, não tiveram dúvidas em realizar um investimento adicional para a construção de uma conexão provisória à própria subestação CAUIP. Investimento adicional esse, que acarretou um dispêndio adicional de R$ 16 milhões para uma conexão provisória que se perderá, que será sucateada depois da conexão definitiva. Mas isto é ressaltado para identificar o empenho e a diligência desses empreendedores na busca da implantação desse empreendimento. E fruto desse empenho e diligência, nós temos hoje o empreendimento na reta final, quase totalmente implantado. Na realidade, os números que nós temos indicam que a obra já está com mais de 96% da sua implantação concluída. Nos capítulos de engenharia e suprimentos, a realização é de 99,9%. Na parte de obras, nós estamos próximos de 90%. Já se iniciou o comissionamento e, por coincidência, acabou de ser publicado o despacho desta casa, autorizando o início da operação em teste da primeira máquina a partir de hoje, a partir desta data. E nós temos aqui a evidência de que nós estamos tratando de uma obra quase pronta, praticamente pronta. Aqui nós temos uma visão geral do empreendimento, inclusive com destaque da esteira de transporte de carvão. Ela está aqui no pé da fotografia. Tem esse cotovelo que deflete à direita, mais adiante, aquele semicírculo que leva ao pátio de carvão. Pátio de carvão que já acumula 280 mil toneladas de carvão. Praticamente, 75% da capacidade normal do pátio necessário ao atendimento da plena geração da usina. Essa segunda foto identifica, mais de perto, de um lado nós temos, aqui à direita, os tanques de resfriamento, perdão, à esquerda os tanques de resfriamento, à direita, mais baixo, o prédio de controle, acima a esteira que traz o carvão, e ao fundo, as chaminés. A chaminé da esquerda e a do centro são de P101, a chaminé da direita, mais alta, é de P102, que é outro empreendimento de responsabilidade exclusiva da MPX, mas que também já está em obras. E, finalmente, apenas para ilustrar o estado adiantado das obras, nós temos aqui uma outra fotografia, mostrando, à esquerda, os tanques, as torres de armazenamento, à direita, novamente, as torres de resfriamento. Então, como nós dissemos, é uma obra praticamente pronta, a primeira máquina já inicia a tese, a partir de hoje, nós temos 96% das obras realizadas, e aqueles demais itens mencionados. Um dado adicional, também relevante, as licenças de operação, as LO, tanto para a UTE, para a usina, quanto para a linha, de interesse restrito, já foram emitidas. Portanto, nós estamos em um estágio bastante adiantado. Se os senhores tiverem interesse em ter mais detalhes técnicos da obra, todas as características do seu empreendimento, está aqui presente o engenheiro Carlos Valdi, presidente da PSEM, plenamente em condições de atender a qualquer dúvida que os senhores tenham. Todavia, com todo esse esforço dos empreendedores, conseguiram eles enfrentar e vencer quase todas as dificuldades, quase todos os obstáculos que foram impostos à implantação, mas não todos eles. Alguns deles foram superados parcialmente, mas não totalmente. Então, nós temos aqui aquele hall de obstáculos mencionados, resumidos, no relatório do Dr. Julião, que não puderam ser totalmente superados. Nós tivemos um atraso extraordinário na emissão da outorga. O cronograma vigente à época do leilão previa que a outorga ocorreria no dia 17 de dezembro de 2007. Ela só ocorreu no dia 1º de julho de 2008, 197 dias depois. E ressalte-se, sem que os empreendedores se empenhassem na aceleração desse prazo. Não que os empreendedores não se empenhassem em alertar ao poder concedente os efeitos negativos que adveriam desse atraso, como nós vamos ver em seguida. Nós tivemos três greves que provocaram a paralisação total do empreendimento, inclusive a terceira delas, com atos de vandalismo, coincidentes com atos de vandalismo praticados em outros empreendimentos através do Brasil. Nós tivemos chuvas intensas, verdadeiras inundações que impediram a continuidade das obras. E nós tivemos uma liminar judicial que foi suspensa num tempo relativamente curto, de apenas 12 dias, mas que, de qualquer forma, nesses 12 dias, determinou a paralisação do empreendimento. Dessa forma, descontados dois dias em que houve coincidência de greve e de chuvas, nós chegamos àquele total de 299 dias. E aqui, para ilustrar o que foi dito, nós temos o facsímile de um e-mail enviado no dia 24 de junho de 2008 pelo doutor Guilherme Penteado, que está aqui presente, gerente jurídico da MPX, para a doutora Carmen Ligia, Ligia Deforeni Danalama, do Ministério de Minas e Energia, em que alerta para os problemas que decorreriam desse atraso. E faz referência, no segundo trecho transcrito, a uma apresentação feita ao Ministério de Minas e Energia, no dia 19 de março de 2008, em que todos os possíveis danos encadeados estavam listados. Ou seja, a impossibilidade de adesão à CCE, que é pré-requisito, a assinatura do CCRs, a própria assinatura do CCRs, que não poderia ocorrer sem isso, a impossibilidade de habilitação ao REID, lembrando que, naquela época, ainda vigia a regulamentação anterior, que estabelecia a otorga como pré-condição à habilitação ao REID, posteriormente, isso foi flexibilizado, mas, naquela época, vigia essa condição mais rigorosa. E a impossibilidade de obter os financiamentos. Então, veja bem, recentemente, num caso análogo, houve uma manifestação de preocupação quanto à utilização, à última hora, à último instante, deste tipo de argumento. O que nós estamos aqui é procurando demonstrar que, desde sempre, desde o primeiro momento, os empreendedores foram diligentes, inclusive alertando o poder concedente sobre os possíveis, os graves efeitos daquele atraso, que acabou sendo um atraso extraordinário de seis meses e meio. Aqui nós temos algumas fotos para identificar... Desseleva um pouquinho. Estou terminando, senhor diretor-geral. Muito obrigado. Identificar chuvas ocorridas nos anos de 2009 e 2011, que são, como se pode verificar, pela análise, irresistíveis. Não seria possível contornar esses efeitos. Hoje, na parte da manhã, na discussão daquele processo, daquele caso relativo à cratera que prejudicou a implantação de uma PCH, houve um início de debate entre os senhores sobre a questão do caso fortuito e força maior. Pois bem, eu gostaria de lembrar que, de acordo com a definição do Código Civil de caso fortuito e força maior, contido no parágrafo único do artigo 393, caso fortuito ou de força maior, verifica-se no fato necessário cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir. Senhores, está claro por essas fotografias. Isto não é uma chuva qualquer que seria previsível, que seria possível contornar. isto é praticamente uma inundação cujos efeitos não seria, na adicção da lei, possível evitar ou impedir. O mesmo se diga quanto às greves ilegais e atos de vandalismo. É claro que é da responsabilidade do empreendedor a greve legal, mas ele não pode ser responsabilizado por greves ilegais, por atos de vandalismo, que neste caso implicaram a queima de alojamentos que deixaram desabrigados mais de 600 trabalhadores obrigando o empreendedor a realizar um forço extraordinário de relocação. Tem-se dito, tem-se invocado a definição da lei 9.074 sobre o produtor independente de que ele atua por conta e risco. Ora, vale lembrar que também o concessionário de serviço público pela definição da lei 8.987 atua por conta e risco e, no entanto, não se fala em afastar as excludentes de responsabilidade no caso do concessionário. Mas, no caso do produtor independente, atua por conta e risco? Sim, conta e risco dentro dos parâmetros normais. Isto não está dentro dos parâmetros normais. Por isso, é que nós temos aqui a lista dos precedentes que constituem a jurisprudência administrativa desta Casa para cada um desses casos. Em todos os casos, esta jurisprudência administrativa acolheu argumentos assemelhados aos ora apresentados e, por isso, aqui nós formulamos o pedido de que sejam reconhecidas excludentes de responsabilidade que foram relatados por 299 dias com a aprovação de um novo cronograma de implantação que não pede 299 dias. Na realidade, pede a metade. se nós considerarmos que são praticamente 300 dias de excludentes de responsabilidade, está se pedindo para a segunda máquina a metade, 150 dias e para a primeira máquina 60 dias. Concluindo, doutor Nelson, e, diante daquelas opções que foram desenhadas desde o caso de Dardanelos, neste caso, o empreendedor já fez a opção. Ele pede a postergação, a suspensão dos CCRs parcialmente a partir da entrada em operação da primeira máquina. Ou seja, totalmente por 2 meses e parcialmente nos 3 meses seguintes e com afastamento das penalidades aplicadas. Senhor diretor, eu agradeço a tolerância, penitenciando-me por ter alongado no prazo e agradeço a sua atenção. Procuradoria. A linha do item julgado anteriormente não foi, no caso, necessário uma análise específica da Procuradoria, até porque já resta consolidada a opinião jurídica da Procuradoria nos casos análogos a este, de forma a entender pela viabilidade jurídica da suspensão do CCR, aplicando-se a cláusula 13.1, quando restar comprovado os casos de fortuito ou fusão maior excludentes de responsabilidade. Segundo a Lega Porto P100, o fator mais relevante para o atraso nas obras de implantação da termoelétrica P1001 consistiria na demora de 197 dias na emissão do ato autorizativo pelo poder concedente. Sustenta a Porto P100 que o atraso na emissão da outorga teria decorrido de duas principais causas, quais sejam a alteração do cronograma estimado de eventos do leilão A-5 de 2007, a fim de dilatar em 84 dias o prazo previsto para a emissão do ato de outorga, alteração essa promovida somente após a realização do leilão e da entrega pelos agentes dos documentos de pós-qualificação ao certame, entre os quais do cronograma de implantação da usina e a demora de 113 dias adicionais para a efetiva publicação do ato de outorga. A propósito do primeiro ponto, cumpre ter presente que, de acordo com os documentos referentes ao certame publicados no sítio eletrônico da ANEL, o leilão A-5 de 2007 contou com três cronogramas estimados de evento, o primeiro publicado em 19 de junho de 2007, que previa a realização do leilão em 10 de julho de 2007, foi suspenso em decorrência da suspensão do certame determinado pela portaria MME 139 de 2007. O segundo, que vigorou entre 14 de setembro e 25 de novembro de 2007, prevê a realização do leilão em 16 de outubro de 2007, a entrega dos documentos de pós-qualificação em 23 de outubro de 2007 e a emissão da outorga de autorização em 17 de dezembro de 2007. O terceiro, publicado em 26 de novembro de 2007, alterou o prazo para a emissão da outorga de 17 de dezembro de 2007 para 10 de março de 2008. Assim, verifica-se que o prazo previsto no segundo cronograma estimado de eventos do leilão A-5 de 2007 para a emissão do ato de outorga foi prorrogado por 84 dias e que essa alteração ocorreu depois da realização do certame e da entrega do cronograma de implantação da termoelétrica P-101 pela Porto P-100. Nesse contexto, constata-se que quando da participação do leilão em 16 de outubro de 2007 e da apresentação do cronograma de implantação da UTE P-101 em 23 de outubro de 2007, a Porto P-100 não tinha elementos para pressupor ou antever que o cronograma estimado de eventos seria alterado ou que a emissão da outorga não ocorreria em 17 de dezembro de 2007. No ponto, verifica-se que apesar de o cronograma de eventos publicado pela agência ser estimado, as datas ali previstas consistem no único parâmetro de que dispõe um agente quando da participação do leilão para formular a proposta a ser ofertada no certame na medida em que o tempo disponível para a implantação da usina guarda estreita a relação com o volume de investimentos necessários e com as condições para a captação de recursos a serem aportados pelo agente e assim com o preço de venda da energia. Na espécie, a própria ANEL reconheceu a relevância do cronograma estimado de eventos como referência para a atuação do agente da administração quando, mesmo depois da realização do leilão a menos 100 de 2007 e de superadas todas as etapas que compreendiam providências a serem tomadas pelos agentes, emitiu o terceiro cronograma de eventos apenas e tão somente com a finalidade de alterar a data de emissão das outorgas. Caso o cronograma de eventos contivesse apenas datas meramente indicativas, sem qualquer relevância para a orientação dos agentes, bastaria que a administração, diante da impossibilidade de emissão das outorgas em 17 de dezembro de 2007, conforme previsto no segundo cronograma, descumprisse essa data o que não foi feito. Observe-se ainda para que, para que possa dar início à implantação da usina, o empreendedor necessita da obtenção de financiamentos, bem como em determinadas circunstâncias, da sua habilitação no REID para a compra de equipamentos, o que só pode ser alcançado mediante a assinatura do CCR e a obtenção da outorga, respectivamente. Conforme já destaquei no voto condutor do despacho 3670 de 2010, o desenvolvimento de projetos de infraestrutura, como os empreendimentos de geração, depende de captação de recursos junto a instituições do setor financeiro, para o que se utiliza em regra o arranjo financeiro denominado Project Finance, conceituado por Luiz Ferreira Xavier Borges como uma forma de engenharia, colaboração financeira, suportada contratualmente pelo fluxo de caixa de um projeto, servindo como garantia à referida colaboração, os ativos desse projeto a serem adquiridos e os valores recebíveis ao longo do tempo. Para a amortização do financiamento contraído sob a forma de Project Finance, é utilizada a receita gerada pelo próprio empreendimento, segregando-se os riscos inerentes à exploração da atividade, no caso de geração. Em atenção a essa realidade, a Lei nº 1848, com o propósito manifesto de reverter quadro de inibição de investimentos na expansão do setor elétrico, teve como um de seus pilares a alteração da sistemática de licitação de empreendimentos de geração, abandonando o critério de seleção pelo maior valor de pagamento pelo uso do bem público e adotando o critério de seleção fundado no menor valor de venda de energia elétrica, de maneira que o licitante vencedor da licitação, ao final do certame, recebe a outorga e, concomitantemente, assina o contrato de venda de energia, o qual servirá de garantia à contratação de empréstimo, uma vez que a receita de venda propiciará o fluxo de receita necessário à amortização do financiamento. A corroborar o exposto, vale reproduzir passagem da exposição de motivos da medida provisória 144 de 2003, de cuja conversão resultou a lei 1848 de 2004. E aí, no parágrafo 2 dessa exposição de motivos, está lá consignado que os objetivos principais das mudanças propostas são a correção de deficiências e, principalmente, a correção dessas deficiências que inibiram os investimentos na expansão do setor. Mais à frente, no parágrafo 12, destaca-se a obrigatoriedade de contratação por parte dos agentes de consumo de 100% de suas necessidades de energia, a realização de licitações simultâneas para a otorga de concessões e para a contratação de energia, e lá está consignado permitindo que contratos de longo prazo viabilizem a construção de novas usinas e criem melhores condições para a atração dos investimentos e a institucionalização dos critérios de garantia do suplemento de energia elétrica. Com efeito, ainda que os agentes possam realizar diligências para compensá-lo, o atraso na emissão da otorga e na assinatura dos CCARs compromete a engenharia financeira que a própria lei fundadora do novo modelo do setor elétrico reconheceu como adequada e necessária para viabilizar a implantação de empreendimentos de geração. Nessa linha, nos dois precedentes mais recentes acerca do tema, a diretoria, ao se deparar com a alegação de excludente de responsabilidade por ato do poder público no atraso na emissão de otorgas, decidiu por afastar a responsabilidade do agente. Em acréscimo aos argumentos veiculados nos citados precedentes, vale salientar ainda que o atraso do poder público na emissão da otorga não pode ser imputado ao agente sob o argumento de que a atividade de geração é exercida por sua conta e risco. Primeiro, por razão de ordem lógico-jurídica. O artigo 11 da Lei 9074-95 define como produtor independente de energia elétrica a pessoa jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebam concessão ou autorização do poder concedente para produzir energia elétrica destinada ao comércio de toda ou parte da energia produzida por sua conta e risco. Perceba-se que na disposição desse dispositivo legal, o agente passa a atuar por sua conta e risco a partir do momento em que recebe concessão ou autorização. Antes, pois, da emissão da otorga, não há que se falar em exercício da atividade de geração por conta e risco da pessoa jurídica ou consórcio participante da licitação, o qual ainda não ostenta a condição de agente de geração de delegatário do poder concedente. A segunda razão é de ordem lógico-factual. Correm por conta em risco do concessionário ou autorizado as atividades atreladas à otorga de concessão ou autorização para a produção de energia elétrica. Essas atividades são a produção de energia e o seu antecedente lógico e necessário à implantação do empreendimento, atividades que pressupõem o recebimento da otorga, pressupõem a condição de concessionário ou autorizado. Entre a realização do leilão e a emissão da correspondente otorga, não há exercício das atividades atreladas à otorga, a qual sequer ainda existe. não há, pois, base factual ou jurídica para se afirmar que correm por conta e risco do licitante todas e quaisquer providências endereçadas à emissão da otorga. Tanto não há tal base factual ou jurídica que se veicula junto ao edital o cronograma que, para além de estimar eventos aponta as providências a cargo da agência e dos licitantes. Se o licitante observa os prazos estimados para as suas providências não há como se imputar a ele o descumprimento dos prazos estimados para as providências do poder público. Portanto, no caso em tela a figura se cabiva ao reconhecimento do atraso de 84 dias na emissão da otorga como ato do poder público decorrente da alteração do cronograma estimado de eventos do leilão a menos 5 de 2007 após a ocorrência do certame. A fim de avaliar a plausibilidade da alegação de atraso atribuído ao poder público de 113 dias adicionais aos 84 já reconhecidos cumpre avaliar os atos praticados até 27 de junho de 2008 quando a otorga foi efetivamente publicada com destaque para aqueles datados a partir de 10 de março de 2008 prazo previsto no terceiro e último cronograma de eventos do leilão a menos 5 de 2007 para a emissão da autorização Depreende-se das informações acima apresentadas que o descumprimento do prazo previsto no terceiro cronograma estimado de eventos do leilão a menos 5 de 2007 para a emissão da otorga se atribuiu exclusivamente ao prazo a maior demandado pela ANEL e pelo MME para análise de documentação O prazo a maior demandado pela ANEL deveu-se à elaboração de consulta da comissão à procuradoria acerca da possibilidade de a proponente vencedora no leilão não ser subsidiária integral da SPE constituída para o recebimento da otorga consultar essa respondida 56 dias depois mediante a emissão do parecer 95 de 2008 no qual se concluiu que o edital não exige que a vendedora seja subsidiária integral da SPE e a composição da SPE na forma proposta pela vencedora do leilão estaria em conformidade com os artigos 138 e 146 da lei 6.404 e 76 a lei das SA's o prazo a maior demandado pelo MME por seu turno se deveu ao questionamento feito à agência acerca da aparente discrepância entre a potência constante da minuta de portaria de autorização e a potência efetiva decorrente de suas máquinas multiplicada pelo fator de potência o que foi elucidado 36 dias depois por meio do ofício 100 de 2008 no qual a comissão ratificou os dados anteriormente encaminhados ao MME e afirmou que tal divergência foi atribuída à aproximação e foi desconsiderada pela agência verifica-se assim que dada a peculiaridade do caso concreto no qual foi necessário instruir os autos com esclarecimentos da Porto P100 e da comissão bem como com parecer emitido pela procuradoria o prazo estimado para análise da documentação e posterior à emissão da outorga não foi observado tal circunstância contudo não pode ser imputada a Porto P100 a qual praticou tempestivamente e por vezes até mesmo com antecedência os atos que lhe eram cabíveis nos termos do edital e do cronograma estimado de eventos vigente assim compete reconhecer a excludente de responsabilidade da Porto P100 pelo atraso decorrente de ato do poder público de 108 e não 113 dias adicionais correspondentes ao intervalo decorrido entre a data prevista no terceiro cronograma para a emissão da outorga e a efetiva publicação do ato de outorga além da ligação de atraso na emissão da outorga a Porto P100 sustenta que as obras de implantação da termoelétrica P100 foram prejudicadas pela ocorrência de greves e fortes chuvas bem como pela paralisação determinada por decisão judicial a propósito das alegações de referência como destacar que o período de 12 dias no qual as obras tiveram de ser paralisadas em função da incidência de decisão judicial deve ser reconhecido eis que devidamente comprovado nos autos que a observância ao comando judicial era imperativa no que diz respeito às greves e à incidência de chuvas acima do previsto pela gente a diretoria possui precedentes aplicáveis ao caso concreto nos quais considerou que tais circunstâncias não seriam imprevisíveis ou inevitáveis bem como que o risco de sua ocorrência deveria ser alocado ao empreendedor e aqui senhor diretor eu não estou trazendo esses argumentos que nós já utilizamos em outros casos para rebater isso mas o entendimento que temos é de que chuva e greve por exemplo chuva não mas greve está na esfera de gestão do empreendedor a chuva ela é algo previsível a depender da manifestação do fenômeno pode ser que tenha de fato se caracterize o caso fortuito ou força maior mas a gente tem o entendimento de que é necessário a comprovação de calamidade pública não temos como avaliar se a chuva foi caracterizou o caso fortuito ou força maior a partir de uma avaliação que façamos de volume de chuvas ou de fotografias então aqui no caso como não tem nenhum anúncio de que houve decretação de calamidade pública que é o entendimento que nós temos em relação às distribuidoras eu entendo que nós não devemos acolher esses argumentos e manter a orientação de que chuva e greve elas correm por conta do agente em que pese o não acolhimento de parte do período pleiteado pela Porto P100 como excludente de responsabilidade verifica-se que os pedidos sob análise são os de que o cronograma físico de implantação da termoelétrica P1001 e a data de início de suprimento previsto no CCR sejam alterados para contemplar a entrada em operação comercial da primeira unidade geradora do empreendimento em 29 de fevereiro de 2012 e da segunda em 31 de maio de 2012 os atrasos na entrada em operação comercial das duas unidades geradoras da termoelétrica portanto correspondentes a 59 151 dias respectivamente já estão abarcados pelos 204 dias já reconhecidos 192 dias pelo atraso na outorga somados com 12 dias de paralisação por força de decisão judicial destarte verifica-se que independentemente do acolhimento da íntegra dos argumentos suscitados pela Porto P100 o reconhecimento dos 204 dias mostra suficiente na verdade ele é além do suficiente para alterar pelo período requerido o cronograma físico da usina bem como a data de início de suprimentos do CCR do exposto e considerando que consta do processo 48500 001902 de 2006 voto por deslocar para 31 de maio de 2012 aqui senhores eu vou fazer um ajuste porque na sustentação oral ficou claro que o agente pede que haja a primeira máquina inclusive no que diz respeito à execução do CCR o CCR seja executado de forma fracionada a primeira máquina em um determinado período e o contrato inteiro quando entrar a segunda máquina então vou refletir isso nesse item 1 do voto em que eu estava propondo votando pelo deslocamento do CCR todo para a data de entrada da segunda máquina então o voto aqui vai ser para alterar a data de início de suprimento de maneira que a primeira ele passa a ser executado parcialmente na proporção da primeira máquina na data de tem aqui 29 de fevereiro e ele passa a ser executado integralmente a partir de 31 de maio que é quando entra a segunda máquina voto ainda por alterar o cronograma físico de implantação da UTEP 101 a fim de que passe a contemplar a entrada na operação comercial da primeira unidade geradora em 29 de fevereiro de 2012 da segunda e 31 de maio de 2012 na linha de como vai ser o deslocamento do CCR e determinar que o agente em no máximo 30 dias antes de seu vencimento renove a garantia de fiel cumprimento referente ao empreendimento em questão para que permaneça válida até 3 meses após o início da operação comercial da última unidade geradora da usina conforme previsto na cláusula 12.1.3 do edital do Lenão 1 de 2007 é o voto quem é em discussão eu tenho só primeiro um detalhe porque na na sustentação oral mencionou a vigência do CCR a partir de 1º de março e 1º de junho aí tem uma pequena diferença 29 de fevereiro e 1º de março aqui está 1º de março está 29 de fevereiro não eu lembro na sustentação oral até confirmei aqui o pleito da conta de 1º de março primeira unidade 1º de junho a segunda um dia de diferença aí aí precisa checar só eu vou perguntar para o próprio representante a data que a gente considera que foi declinada a sustentação oral na realidade o agente propôs duas datas diferentes para cada uma das máquinas uma data para a entrada e a operação comercial e outra data para o início do CCR o Dr. Romeo tem razão a primeira máquina não foi o zero de entrada e a operação comercial no dia 29 de fevereiro no início do CCR primeiro de março a segunda máquina de entrada e a operação comercial 31 de maio no início do CCR primeiro de março já está bom entendi eu vou refletir então a data do cronograma físico de obra primeiro de junho agora está claro eu entendi a data do cronograma físico então ela é 29 de fevereiro e 31 de maio mas de execução do CCR ela é primeiro de março e primeiro de junho é isso não é o outro ponto Dr. Julião eu fiquei aqui não sei se escapou alguma questão aquela alteração da data da outorga que foi feita após o leilão foi feito com que ato qual ato que alterou essa data foi um ato da comissão Dr. Mel pois é porque no edital como parte do edital tem inclusive o cronograma de implementação inclusive com a data da outorga edital esse que é aprovado pela diretoria aí depois posteriormente ao leilão alterou-se a data um dos itens que é o dado da outorga por um ato da comissão foi foi isso que aconteceu é lamentável porque não poderia claro que não poderia não poderia nem pela diretoria porque já tinha feito a licitação que é quem aprovou o edital mas enfim acho que só porque eu não tinha entendido porque como não está dito aqui como mas de fato o que houve foi uma alteração da data da outorga depois de realizado o leilão que era uma data x que constava do edital e passou por uma data como foi aqui pontuada por um ato da comissão de licitação hein Dr. Romeu autorou-se um marco intermediário mas o prazo final se manteve a entrada na operação não foi alterada sim o que é pior alterou-se potencializa mais ainda que a sua colocação alterou-se a previsão da emissão da outorga mas o suprimento do CCR ficou mantido não refletiu o mesmo período eu não sei quantas vezes isso já aconteceu porque sabendo disso nesse caso até acho que para esse caso no final também não tenha muita importância mas veja que tem o cara apresenta o seu lance admitindo um determinado prazo que pode antecipar a usina e logo vender no ambiente livre se a gente altera para reduzir esse custo a gente afeta a preço acho que é essa preocupação não meu por isso tem que ter todo cuidado na hora de fazer isso até um certo espanto eu particularmente tenho sido realmente um crítico muito criterioso nessa questão do respeito ao edital quer dizer na verdade eu acho que até aperfeiçoamos o processo lembro que num primeiro momento inclusive não se publicava junto com o edital aquela questão do custo de transmissão que é estabilizado por 10 anos e depois publicava depois mas isso é um elemento importante também para que o agente possa fazer o seu bid posteriormente isso foi incorporado ao edital e depois teve até uma fase que existia uma pressão muito grande no sentido de poder alterar isso sem respeitar antecedência do leilão em relação aos 30 dias eu acho que a gente tem feito um esforço muito grande nessa direção bem aqui aconteceu já aconteceu deve ter latido as suas razões mas espero que isso não continue acontecendo porque na verdade eu acho que qualquer alteração de qualquer coisa do edital primeiro não pode ser feito depois de realizado o leilão e se eventualmente isso for feito tem que ser por quem aprovou o edital mas eu acho que nem cabe bem aqui também é só reforço já falamos tantas outras vezes mas eu acho que cada vez mais reforça a importância de endereçarmos esse assunto de maneira mais apropriada nos próximos editais eu lembro que abrimos na reunião anterior para consulta pública o edital do A-3 e ficamos lá com compromisso que nessa fase de reforçar ou de melhorar tanto essa questão como a questão da garantia porque de fato aqui o agente até doutor Davi mostra lá um e-mail que foi transmitido via fax que teria feito alerta no tempo devido de que essa demora na outorga poderia impactar trazer efeitos na própria outorga e é compreensível quer dizer que um atraso de quase sete meses ainda que seja um empreendimento no leilão A-5 e ter um prazo mais longo ele é sempre muito representativo porque é uma obra como foi mostrada de um poste muito grande então certamente qualquer mesa aqui de atraso pode implicar em prejuízo no atendimento ao cronograma outro ponto relevante a ser observado é que o empreendedor só pode iniciar o desenvolvimento da obra de poste de dois atos a outorga e a licença de instalação competente e ao se iniciar a obra a obra dela não se pode iniciar a qualquer tempo a obra segue uma sequência lógica e de um empreendimento desse porte um porte onde conforme relatado ali na tribuna o senhor se tere a dimensão hoje tem 6 mil funcionários trabalhando nesse empreendimento segue essa sequência lógica e a obra inicia-se pela fundação tem que se iniciar com as obras de terra e tem que ser observado o ciclo hidrológico então uma outorga que estava prevista para 7 de dezembro ela sendo editada em 27 de junho se você tem o ciclo hidrológico da região o período seco no primeiro semestre e o úmido no segundo semestre você imputou já ao empreendedor um ano de atraso de obra porque ele só poderá começar com os trabalhos de terra escavação e fundação no período seco e o período seco obedece a janela hidrológica da região o que traz também um grande transtorno ao desenvolvimento do empreendimento e vai na linha de corroborar a justificativa do atraso da implantação da planta eu preferia vou postar um comentário adicional que para mim me pareceu relevante para mim confesso que me leva a uma reflexão adicional que o doutor Julião estava tentando localizar aqui mas é mais final do voto dele desenvolve aqui um raciocínio da questão do por conta e risco que a concessionária ou autorizada desenvolve a sua atividade mas entendido como tal a partir do momento que ela recebe a outorga porque até então ela nem pode ser considerada uma autorizada ou uma concessionária então para reforçar o argumento de que de fato a outorga não está incluída entre esse por conta e risco a outorga é uma responsabilidade do poder concedente só queria reforçar destacar que esse é um ponto de fato para mim até um argumento novo e até a mais em relação ao raciocínio que eu particularmente sempre coloco nessa linha mesmo eu acho que o produtor independente ele desenvolve realmente por conta e risco por isso que eu entendo também que aquela parte de greve chuva em princípio não caracteriza essa excludente responsabilidade não tira dele essa responsabilidade ele tem que gerir no próprio cronograma naturalmente uma obra do porte desse de um período de execução tão longo é natural que ele coloque no cronograma um espaço para acomodar situações que eventualmente possam ocorrer dessa natureza mas de fato esse argumento aqui que o doutor João desenvolveu é alguma coisa que acrescenta uma reflexão importante nesse ponto só fazer uma observação o argumento é novo e eu construí de ontem para hoje em razão das discussões que tivemos então como eu não tinha esse argumento ainda elaborado eu cuidei de elaborado só agora mas foi fruto das discussões que tivemos na verdade da sabatina pela qual passei ontem então eu de ontem para hoje eu construí essa linha de assassino que eu acho que reflete o que está disposto lá na verdade eu não direi com a sabatina mas na verdade a gente tem realmente alguns pontos de divergência com relação a esse entendimento do que é realmente esse quanto em risco do empreendedor eu acho que acho que temos falha temos deficiência primeiro é inadmissível eu fui constatar isso acho que o mais grave dessa questão toda é essa questão desse segundo cronograma que foi feito depois do leilão quer dizer isso não tem a menor condição de existir acho que foi completamente errado isso quer dizer eu não gosto eu acho que o mesmo modo que eu usei aquele argumento tendo voto anterior eu acho que temos uma situação absolutamente favorável que nos permite suspender essa CIA e a melhor opção para o consumidor a melhor opção para o interesse público agora eu não gosto realmente desse posicionamento mesmo o argumento que foi bem colocado o Juliano também é muito bom nisso aí de criar essa advogado ele é competente ele tem até uma veiazinha de uma coisa técnica tem um raciocínio lógico demais também ele fica colocando aí não que os advogados não possam ter um raciocínio lógico mas realmente eles aprendam aqui mas e suas exceções mas na verdade quando a gente coloca esse ponto que só começa a partir da outorga a gente poderia até também contra-argumentar mas não também tem responsabilidade antes da outorga porque se ele também não cumprir por exemplo de apresentar para quem rezou o leilão toda a documentação composição da SPA não vai ter outorga e aí parece que só tem responsabilidade depois da outorga não ele pode ter declarado causa inclusive nesse cronograma que se mostrou mostrou claramente que naquilo que foi era ações que deveriam ser cumpridas pelo empreendedor ele antecipou praticamente todas elas entregou a documentação tudo antes do prazo mas eu não tomaria simplesmente aquele raciocínio puro que só vale depois da outorga porque tem muita coisa que depende do próprio empreendedor mas depois sim eu acho que a gente precisa melhorar todo leilão nosso a gente aprimora nossos regulamentos eu acho que tem um o Romeu cobrou muito isso aí até numa outra discussão num outro debate desse eu acho que deveria ficar explicitado isso ou seja que salvo atrasos decorrentes de fornecimento de documentação pelo empreendedor e tudo vale todos os cronogramas a partir da outorga mas isso é claro que isso vai ao interesse do próprio agente também um leilão como esse não é menos cinco para uma usina térmica tanto ele tem condição de recuperar isso que ele não reivindicou teve um e-mail que foi mandado para um servidor só isso pode botar em risco mas ele não chegou lá e falou assim ó peraí já vamos modificar aqui meu cronograma vamos ajustar aqui meus prazos porque esse atraso que vocês tiveram na outorga aqui eu não consigo mais cumprir esse cronograma não fez isso tanto não fez que também no final de 2010 ele também protocolou um outro ofício aqui para a ANEL comunicando que tinha tido alguns problemas que eu não lembro mais quais que são lá e que teria um problema que mudava os comissionamentos das duas unidades geradoras estendendo a última para outubro de 2011 portanto ainda em tempo de ter a entrada na operação na data prevista na ANECAR que é a 1º de janeiro ou seja no final de 2010 ou seja já tinha ocorrido atraso na na outorga já tinha ocorrido uma série de problemas lá que foi colocado mesmo assim continuava válido ou seja aquela data ele postergou um pouquinho mas entrando dentro ainda na data da CCAR eu acho que no modelo é muito relevante esse dado ou seja houve uma discussão muito grande até o próprio Dr. Kelman sempre advogou que todas as questões inclusive de fundo ambiental deveria ser quer dizer alocado no prazo de execução do empreendimento uma demora por exemplo na obtenção de uma licença e até para que a sociedade tomasse conhecimento desses atrasos que são causados por exemplo por um arco ambiental na previsão do empreendimento e sempre foi colocado pelo poder concedente a posição absolutamente radical de que não ou seja dado esses prazos esse prazo conta e risco que isso também poderia levar a uma acomodação dos agentes na busca de otimização dos seus processos de como é que foi obter a licença numa disputa judicial para a liberação da licença ou seja não é por conta e risco do empreendedor ele que corra atrás de resolver todas as questões então eu continuo com a minha posição já manifestada até nos outros processos que nós deliberamos aqui que não é justificativo então que se fosse colocado lá no início do processo ou seja tem um atraso aqui eu já não consigo mais cumprir aqui então ele pode até colocar o seguinte meu cronograma agora eu quero que já se eu tiver um atraso na implementação que me seja me dado isso aí o poder concedente ou nove anos chegava tudo bem então já fica aqui registrado o seu recurso e ele pode colocar eu vou tentar entrar no primeiro de janeiro porque me interessa porque me interessa executar esse contrato o mais rápido possível mas se eu tiver um atraso eu quero que vocês já suspendam isso aí tá bom eu acho que a gente aceitaria ou não não só aceito nessa data se quiser se eu não executo ou aceito e tocar um barco pra frente eu acho que não pode ficar essa questão pra ser decidida na hora de entrar na operação porque surgiu um outro problema e aí por isso que eu acho que é o seguinte eu concordo com a suspensão até porque tá claro também o esforço do agente porque eu acho que o julgamento nós temos que ser muito nisso aí também ou seja a gente tá buscando resolver o problema buscando botar em presente funcionamento tá vendo aí que tá pra gente tudo pronto tem uma situação absolutamente conjuntural mas excepcional que favorece uma decisão de suspensão do CCAR até por a gente colocou até no outro voto né seu aí também então não tem problema nenhum eu acho que concordaria em suspender eu não concordo é com o motivo então meu posicionamento vai ser de acompanhar na decisão da suspensão mas não pelos motivos só um ponto quando o senhor menciona aqui o fato de correr por conta em risco dele as atividades a partir do momento em que ele é concessionário autorizado eu concordo com o senhor isso não significa que ele não tem responsabilidade antes disso aí eu tentei aqui no voto depois se for o caso eu tento esclarecer mais demonstrar que de acordo com o cronograma tem algumas providências que estão a cargo do licitante você até colocou e se ele não as cumpre aí é responsabilidade dele você colocou até os prazos mesmo que ele cumpriu tudo mas aí eu concordo com o senhor o fato dele de correr por conta em risco dele a atividade depois da autórgula não significa que ele não tenha qualquer responsabilidade antes então eu tentei refletir isso aqui e em um dos precedentes que nós discutimos nós lá descontamos um atraso que houve para aporte de garantia de fiel cumprimento que era um atraso do licitante em que nós descontamos do período que nós reconhecemos então está em linha com essa preocupação que o senhor manifestou eu só um último comentário é que eu tenho um certo incômodo nessa mesma direção que o doutor Nelson coloca por isso que eu tenho insistido eu acho que já há uma convergência nesse ponto de resolver de maneira estruturada a questão mexendo no no edital na forma de disciplinar essa questão no edital agora também concordo assim que tem que estar presente essa preocupação nesse caso em particular certamente com o volume de investimento já feito com o estágio da obra com tudo que representa esse empreendimento quer dizer o empreendedor deslocando esse compromisso como ele propõe certamente ele é o que mais tem prejuízo com essa história quer dizer certamente não faz com gosto isso ele faz porque de fato vamos dizer assim ele não vai nem recuperar no fluxo dele futuro essa receita porque não vai deslocar a concessão pelo prazo ele vai na verdade deixar de receber esses dois meses e cinco meses de receita do compromisso dele então é claro que isso nos leva pelo menos a minha percepção de que ele certamente nessa reta final fez o melhor dos esforços para entrar nas datas previstas porque ele é o principal afetado com isso é diferente de outras situações por isso que eu concordo que tem que estar presente o caso concreto é que claramente às vezes o empreendedor postergou ficou adormecido por um longo período depois tenta de alguma maneira recuperar aquele tempo perdido aí é uma situação diferente e às vezes até discutimos já a casa aqui de empreendimentos que nem sequer iniciou o empreendimento e aí claro que o compromisso comercial dele eu acho que nós não temos que vamos dizer assim aliviar em nada porque ele não cumpriu uma obrigação dele que é colocar o empreendimento de peitos para usar aquela energia que é essencial para o sistema até porque nesse caso é uma feliz coincidência digamos assim porque a circunstância em termos do mercado também é favorável poderia ser exatamente o contrário aí o desafio certamente seria maior e o Romero essa diligência que você evoca ela se mostra até presente nos autos quando a gente identifica a construção de uma linha de interesse restrito até a conexão da substação de Cauip para viabilizar a inserção desse bloco de energia no sistema porque se não fosse essa diligência do empreendedor que implicou o investimento foi apresentado os números aqui da tribuna nós iríamos recair no processo que julgamos no item anterior seria um caso em que a usina estaria pronta e que não teria condições de injetar energia no sistema em função da substação P102 que foi a designada pelo planejamento para receber o bloco de energia dessa usina para injetar no sistema não está concluído então tem esse detalhe também ela está acessando o sistema num período anterior ao que a a forma de conexão que está pregoada no edital em resumo se eles não tivessem feito nada e simplesmente deixasse cumprir o cronograma da linha de transmissão a gente não estaria tomando essa decisão porque a usina só ia entrar mesmo quando entrasse a linha isso você está dizendo e a linha estaria atrasada ou então pior a gente estaria remunerando pelo CCAR integralmente e ele comprando o laço num preço muito baixo a prejuízo do consumidor mas como desculpa como também o Romeu falou tudo converge na direção positiva aliás todos os demais consumidores do ambiente livre também agradecem não sei se vocês perceberam que nos últimos 15 dias ou um pouco mais o preço do ambiente livre está em geral é PLD mais 10% especialmente quando chove muito faz 15 dias 30 dias está PLD mais 100% mais 80% porque está baixo demais o preço não porque só essa usina se fosse comprar no ambiente livre seria 600 e tantos megawatts médicos então já aumentou por conta disso então na verdade é uma decisão que afeta positivamente a todos é só esse caso que aumentou o preço verdade e esse ponto eu só gostaria também de reforçar o seguinte no meu modo de ver isso que o André resgata também aponta a direção de acender todas as luzes vermelhas porque eu acho que essa esse cuidado de concatenar o planejamento da transmissão e da geração quer dizer aqui não não sei não é questão de planejamento mas não sei pelo que eu entendi também de alguma forma foi uma barbeiragem porque como é que você coloca a conexão da usina numa determinada instalação depois um leilão posterior desloca essa conexão para uma outra usina e empata o empreendimento já licitado é uma coisa estranha então eu acho que essa questão de coincidir de entrada de operação de transmissão e geração é um desafio que ainda temos que avançar quer seja na fase do planejamento do próprio leilão e quer seja quando a própria transmissora no caso anterior atrasa o seu empreendimento e quer dizer não pode ser ela está isenta de responsabilidade vamos dizer assim é multada pela metrem mas isso é pouco né e acaba que o comprador se eu excluo a responsabilidade do gerador o comprador vai ter que arcar com isso em condições disso nós já deliberamos algum caso nesse sentido então eu acho que esse é um outro ponto que cabe aprimorar o processo que é fazer de alguma forma coincidir essas coisas ou alocar as responsabilidades de maneira mais adequada no meu modo de ver isso não está completamente equacionado não é acho que tem uns casos desse que a gente devia até prever quando foi dada causa por um outro agente com outra agente a arca com isso mas nesse caso não dá nem para a gente analisar porque pode ser porque nesse não sei se nesse período específico tem alguns casos desse aí que alguns leilões se tem uma previsão lá quer dizer quando tem processo de qualificação você tem um volume imenso de termos você não sabe exatamente onde elas quais vão ganhar o leilão quais vão ser vender energia naquele leilão então você tem definido pelo operador aonde que vai ser a conexão só que às vezes você tem um volume grande mais como aconteceu naqueles CG do Rio Grande do Norte que tem um volume imenso de usina que ganha quase no mesmo ponto e aquele ponto de conexão já não é mais possível atender a todo mundo que ganhou no leilão você tem que correr atrás para fazer uma adaptação e mudar o planejamento para adequar aquilo então tem algumas questões mais emergenciais agora tem a opção de caso nesse caso até o outro caso nós deliberamos acho que deve ser atraso mesmo de um empreendedor de transmissão então ele deveria ser o responsabilizado por esses custos e não passar para o consumidor que acho que mas mesmo nesses casos que eu me referi é o seguinte tem que ter uma forma de articular de concatenar essas coisas não pode ficar meio que uma obra do acaso quer dizer se ganha mais naquele teremos um problema não sei como mas tem que ter uma forma de equacionar por isso que eu estou falando tem que talvez desdobrar e aprofundar uma reflexão em torno do assunto eu imagino que deve ter alguma forma de tratar isso é o pessoal tem até discutido isso foi até um posicionamento da ANEL junto com algum grupo que está discutindo as questões de planejamento e eu acho que o pessoal da ANEL acho que é coerente que como já tem definido algumas áreas muito de expansão principalmente de eólica ou dessas térmicas mesmo então você já tem uma previsão de ampliação do sistema de transmissão além daquilo que está estritamente colocado no leilão porque daria essa cobertura aí mesmo talvez seja um caminho mais viável para fazer isso e eu só queria fazer mais um comentário que o Romeu também colocou aí e até aquele posicionamento que eu tenho assumido e vou continuar assumindo eu acho que eu vou continuar julgando questões até de agentes de formas diferentes às vezes aparentemente o mesmo problema mas em função realmente do comportamento e o modo como cada um atua julgando desiguais os desiguais eu tive o cuidado até de levantar pedi para se levantasse todos os empreendimentos desse leilão quem já entrou quem não entrou então você tem um empreendimento hídrico e tem térmicos que entraram nas data setas tem outros que não entraram então mas que fizeram o mesmo esforço o próprio grupo tem outro empreendimento que está mais ou menos fechando o caso todo o swap 2 que nós julgamos agora mesmo que está a mesma coisa o empreendedor correu absurdamente tanto que nos últimos dias de dezembro ainda pediu ainda que achava que ainda entrava em dezembro ou seja, a gente via todo o esforço do agente para cumprir aqueles cronogramas como tem outro tem outros agentes para fazer esse mesmo leilão que nem começou a fazer a usina não vai entrar nem colocar tudo não dá para chegar aqui agora e vou julgar e suspender o contrato dele porque a outorga atrasou e tudo esse cara não fez nada ou seja, eu vou continuar julgando de forma diferente vou colocar o seguinte não tem sentido colocar aquilo lá são agentes que tem diferente comportamento diferente que estão realmente indo atrás de cumprir aqueles contratos que eles cebraram tem outros nem tanto bom, eu vou eu submeto então a votação quer dizer cadê onde está aí essa é a minha proposta que eu já sumi aqui só que acompanho até no que eu vou acompanhar até no que diz respeito à suspensão embora com motivação diferente isso vai ser meu posicionamento mas então submeto à votação então em homenagem até ao doutor Julião relator da matéria vou evocar o conhecido brocar do latim que diz onde a mesma razão deve se empregar o mesmo direito e coerente com minha manifestação em processos similares em votações anteriores acompanho o relator eu ainda que não invocando a mesma citação mas até porque eu acho que foi uma evolução importante e acho que está presente essas questões que discutimos aqui e até vamos dizer assim em nome desse aperfeiçoamento que cabe fazer nos editais mas acho que aqui pela pelo conjunto da obra também eu acompanho o voto do relator eu voto com o relator então eu acompanho a decisão da suspensão nas condições todas colocadas aqui não concordando com a justificativa que ela está colocando isso aí eu agrego depois até uma explicaçãozinha só do voto mesmo é é mesmo ok então a direita unida decidiu deslocar bom aí vai ajustar as datas primeiro de março e primeiro de junho data de início ah bom isso é uma outra dúvida que eu tenho não tenho muita dificuldade de separar esses CCARs e botar uns em março outros em então mudar então essas datas dos contratos dos CCARs associado à participação da usina da termaria posto PC1 e no 5 de 2007 alterar o cronograma fiz a implantação do PC1 a fim de que passe a conta e para entrar da operação comercial da primeira idade geradora do empreendimento em 29 de fevereiro de 2012 e a segunda em 31 de maio de 2012 e determinar que o agente no máximo 30 dias antes do vencimento renove a garantia de fiel cumprimento referente ao empreendimento em questão para que permaneça válido três meses após o início da operação comercial da última idade geradora da usina conforme previsto na cláusula 12.1.3 do edital 01.2007 de fiel cumprimento